Deixa eu dar um recado para você, você sabia que os animaizinhos tem alma, tem espírito e tem sentimento? Pois é, então se você quiser dar alegria para um bichinho, adote um animalzinho E se você tem um animal, não jogue fora, eles não são produtos descartáveis, eles são gente como a gente Certo, e eles dão alegria na casa, eles fazem as crianças rirem, é companhia dos nossos velhinhos, é muito bacana Por isso eu, Rick Colavito, apresentador radialista, estou nessa, na causa animal com meu amigo Aleabdo e Alegria Pet